Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai fazer uma receitinha deliciosa, né? E eu vim, lógico, compartilhar com vocês essa maravilha, tá certo? Mas eu vou pedir, se vocês não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, é totalmente gratuito, não paga nada, ativa o sininho e deixa aí que ele agradece, tá certo? E, pessoal, compartilhe com mais pessoas se vocês puderem, pra ajudar aquele aqui, tá bom? Deixa o joinha, como eu já falei, e eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá também, beleza? Então, bora começar? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa, é um prestígio de travessa, isso mesmo, então bora conferir. Pessoal, pra começar, a gente começa pelo recheio, tá? E pra essa receita, deixa eu pegar tudo que eu vou colocar pra vocês verem, tá bom? Eu vou precisar de 500 gramas de chocolate, tá certo? É, eu, a barra geralmente é daquelas grande, tá? Aí eu pesei aqui na balancinha, tá certo? A 400 gramas também dá, tá bom? Você pode comprar duas barras daquela de 200 que dá certo, tá bom? É que eu vou colocar um pouquinho mais, porque a minha travessa é um pouco maior, tá? Vou usar coco fresco, tá certo, ó? Aqui tem 200 gramas de coco, quase 220 gramas, mas pode usar 200 gramas, tá certo? Aí, ó, aqui eu tenho três caixinhas de creme de leite, tá? Um leite condensado, duas caixinhas de creme de leite vai ser pro nosso chocolate, tá certo? Uma caixinha vai ser pro nosso recheio, né? Porque prestígio, então o recheio vai ser de coco, concorda? Então eu vou usar, ó, pro nosso recheio, eu vou colocar aqui, ó, um creme de leite, um leite condensado, o coco que eu vou triturar no processador, tá certo? Vou também tá utilizando uma colher de sopa de margarina e vou utilizar uma colher rasa de farinha de trigo, tá bom? Então eu vou colocar na panelinha e já volto. Pessoal, ó, já coloquei tudo aqui, tá, ó, ó, tá? Uma colher de farinha de trigo, tá certo? De sopa. Uma colher de margarina, bem cheinha. Um creme de leite, um leite condensado. E o coco, tá? O coco que eu triturei no meu liquidificador, que eu usei a função pulsar, tá certo? É isso aí, eu vou mexer aqui, ó, e levar pro fogo como que eu fosse fazer um beijinho, tá certo? Se vocês não gostar da casquinha mãozinha do coco, vocês podem tirar. Eu gosto, por isso que eu deixei, tá certo? Pessoal, ó, aqui é só mexer, tá bom, ó? Começou a engrossar, querer desgrudar do fundo da panela, a gente vai tirar, tá bom, ó? Que não tem segredo. Não pode parar de mexer, tá? Porque senão queima. Ó, pessoal, começou a esfregar, ó, do fundo da panela, ó, tá pronto o nosso recheio, tá? Então aqui já tá prontinho o nosso recheio, tá certo, ó? Agora eu vou tampar, deixar ele aqui, tá bom? Que agora a gente vai pro próximo passo, que é o passo de fazer o chocolate, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu já tenho nossas 200 gramas de chocolate, aliás, 200, porque eu tenho um pouquinho ali que já tá meio derretidinho, que eu usei pra fazer uns biscoitinhos, que vocês vão ver aí. Aí dá uns 250 gramas, tá certo? Que aí eu vou misturar aqui, ó, tá bom? Com uma latinha de creme de leite, tá? Deixa eu até pegar ali pra vocês verem. Ó, pessoal, aí, ó, aqui já tem um pouquinho, né? Que isso aqui já dá, né? Umas 50 gramas, tá? Até mais um pouquinho, tá bom? E agora eu vou cortar aqui, vou colocar aqui e vou levar pra derreter, pra gente poder colocar o creme de leite, tá bom? Pessoal, ó, aqui eu já derreti, tá? Uma chocolate. Vou colocar aqui a nossa caixinha de creme de leite, tá certo? Vou mexer, tá bom? E vou despejar na minha travessa, tá? Tá, ó, tô usando essa travessa aqui, ó, quadrada, tá certo, ó? Mexer bem mexidinho, ó. Vocês podem já levar pra derreter junto com o creme de leite, tá? Mas eu faço assim mesmo. Ó. Agora, a gente despeja aqui, eita! Ó. Tá bom? Faz uma camadinha aqui do chocolate, tá certo, ó? Aí eu vou levar na geladeira por meia hora, tá? Porque eu quero que isso aqui fique bem durinho pra colocar o nosso recheio, tá certo? Então eu vou levar lá na geladeira, eu vou arrumar aqui agora, vou levar na geladeira por meia hora, tá bom? Pessoal, ó, tá aqui, tá, ó, já tá bem geladinho, ó, tá? Já tá bem firminho, tá certo? Se vocês, só que não ficou durinho, tá bom? Ficou um firme, mas um firme gostoso, aquele firme molinho, tá? Mas se vocês quiserem mais durinho, vocês colocam em 250 gramas meia caixinha de creme de leite, tá certo? Porque aí fica uma caixinha mais durinha, tá? Eu quis fazer assim, tá certo? Porque eu prefiro assim, tá bom? Aqui em cima agora eu vou colocar aqui o nosso beijinho, ó, tá? O nosso recheio de coco, né, ó Tá bom, ó? Vou colocar tudo aqui, vou espalhar, tá certo? Volto com vocês, tá bom? Deixa eu pegar uma colher aqui pra espalhar Ó, pessoal, já colocamos aqui, ó, o nosso chocolate, o coco, que é o recheio de coco, ó Vou levar na geladeira, tá meio, aqui tá bem morninho, tá? Não coloquem quente, porque senão vai derreter, tá certo? Tá bem morninho Então eu já coloquei aqui, eu vou levar pra geladeira pra gente fazer a nossa cobertura de cima, tá bom? Pra cobertura de cima eu tô usando o chocolate, os 250 gramas, tá bom? Vou colocar o creme de leite, vou levar pra derreter, vou picar esse daqui A travessa tá assim, porque é a mesma travessa que eu já usei, tá bom? Por isso que eu não lavei ainda, tá certo? Então o restinho de chocolate que ficou aqui a gente vai aproveitar Aí agora quando eu colocar ali em cima aí eu ponho pra lavar, tá bom? Então eu vou colocar pra derreter e já volto com vocês Meus amores, agora, ó, tá? A nossa cobertura já tá prontinha, ó, tá bom? Misturei o creme de leite com o chocolate, tá? Vou jogar aqui por cima, tá certo? Aí eu vou levar pra gelar um pouquinho, tá certo? Pra endurecer um pouquinho aqui o nosso, a nossa cobertura, tá? Assim que a nossa cobertura pegar uma consistênciazinha Eu vou passar o papel filme nela toda, tá certo? E vou deixar na geladeira aí, ó, tá? Por no mínimo as 12 horas, tá certo? Então eu tô fazendo hoje, né? Pra comer amanhã na sexta-feira santa, tá certo? Então, eu já tô fazendo um dia antes, né? Pra não ficar muita coisa pra amanhã, tá bom? Como é pro almoço amanhã, né? Pra gelar bem, ficar bem geladinha, bem gostosa mesmo, tá? Então eu tô fazendo hoje Eu vou levar agora pra pegar uma consistência na geladeira, tá certo? Aí assim que pegar a consistência que eu quero Eu vou botar o filme nela aqui, ó, tá bom? E vou deixar gelando aí na geladeira, tá certo? Mais pra cobrir bem Tá bom? Olha só como ficou bonita a nossa... Olha, gente, que delícia Nossa, que... Olha, travessa a prentígio, hein, pessoal? Muito gostoso Então, é isso aí, tá bom? Pessoal, assim que tiver prontinho agora a geladinha Amanhã, depois do almoço Eu vou mostrar pra vocês a sobremesa, beleza? Então aguarda aí, tá bom? Meus amores, a nossa sobremesa ficou prontinha, tá certo? Ó, tá aqui bonitinha, tá bom? Eu vou cortar um pedacinho pra vocês Lembrando que se vocês quiserem bem mais durinha Vocês usam somente meia caixinha de creme de leite, tá certo? Eu queria uma sobremesa mais molinha Porquanto a meu pai, né, ele tá fazendo tratamento dentário Então ele não tá podendo comer coisa muito dura Por isso que eu fiz essa bem molinha pra ele, tá certo? Mas se vocês quiserem deixar mais crocante Vocês colocam só meia caixinha de creme de leite, tá certo? Então deixa eu cortar aqui com vocês Ó, pessoal Eita, que delícia Olha só isso Não, isso é muito bom Hum Gente, muito bom Show Vamos, vamos agora tá degustando essa delícia, ó Tá certo, ó Hum Meu, muito bom É uma sobremesa que não pode faltar No domingão aí na casa de vocês Porque é Sem explicação Delícia Ai, que delícia Ficou com o gosto do prestígio mesmo De tão bom que é O meu então se tornou um prestígio cremoso Por conta que eu já falei pra vocês, tá? Eu coloquei e deixei bem molinho Por causa do meu pai, tá bom? Coitado, né? Não vou deixar também o coitado, né? Passando vontade Ele ama a sobremesa de chocolate Então Se ele ficasse muito durinho Eu não ia conseguir comer, né? Porque tá sem os dentinhos Então eu deixei bem cremosinho Mas se vocês quiserem mais durinho Vocês colocam somente meia caixinha de creme de leite, tá bom? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se eu quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau